Wendel, com tanta reviravolta, você chegou até a vender salgado recentemente, você imaginava que aquele vendedor de salgado chegaria a esse prêmio? Não, cara, acho que a gente passa momentos na vida da gente que a gente tem que tentar fazer o seu melhor. Quando eu trabalhei na loja da minha mãe, eu tentei ser o melhor atendente possível. Quando eu trabalhei de dobrar pano para o meu amigo, eu tentei ser o melhor dobrador de pano possível. Quando eu estou dentro de campo, eu tento fazer aquilo que eu sou o melhor possível. Então, acho que na vida da gente, não só no futebol, mas no emprego que todos nós temos, temos que dar o melhor porque aquele que trabalha, aquele que é justo, uma hora Deus abençoa, pode demorar, mas ela chega. Na minha cabeça, eu sou o melhor. Se não pensarmos assim, o ser humano, se você não pensar que na sua profissão você é o melhor, se eu não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman, se eu não pensar que é o melhor representante da NAIC, não temos ambição. Eu tenho que pensar na minha profissão e sou o melhor. Quanto ao futuro, à sua carreira, o que esse prêmio pode trazer a partir de agora, na sua opinião? Cara, eu acho que esse prêmio pode render muitos frutos, mas vai depender de mim. Eu acho que ele abriu as portas, a pressão aumenta, a visibilidade aumenta, e com isso eu tenho que treinar mais, eu tenho que me esforçar mais. Tive o prazer de conhecer um dos meus maiores ídolos, que é o Cristiano Ronaldo, que é um cara que é batalhador, que trabalha pra caramba, e é nisso que eu vou me focar, é nisso que eu vou tentar me superar a cada dia, porque daqui pra frente as cobranças vão ser maiores, mas eu tenho certeza que trabalhando e fazendo as coisas certas, tudo vai acontecer.